E aí galera, beleza de nada com vocês, olha os caras me perseguindo, caraca, ei 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 ei, caraca os caras mandam eu parar véi, que loucura. Deu nem pra começar o vídeo direito aqui mano, os caras já tá querendo me matar aqui mano, bom galera vocês viram aí no canal ontem que teve uma invasão alienígena aqui em Los Santos e parece que o problema não foi resolvido, os caras tão atirando em mim mano, vamos sair daqui, vou tentar matar esses caras mano, peraí vou tentar matar eles, olha os caras quase me matou maluco. Cadê? Ae, ae matei todo, caraca eu roubei uma, ih! Morre diabo ruim, olha o cara quase me matou véi, caraca, o cara quase me matou, olha eu tô todo cheio de sangue. Bom galera, é o seguinte, como eu tava falando, invasões de extraterrestre vem acontecendo em Los Santos e olha só aqui o que eu encontrei mano, dá um liga nisso aqui. Tá vendo ó, carro do exército, ó, todos estão mortos mano, tem que tomar cuidado com esses caras malucos aí véi, olha aí, agentes do FBI. Olha aí, olha os caras me deixou todo baleado véi, bate umas luzes aqui, tanque de guerra. Mano, tem muito soldado morto aqui, e olha lá o tamanho dessa nave aqui velho, mais uma galera, mais uma nave aqui encontrada. A gente não sabe qual é a ameaça aqui, ó, tão todos mortos mano, tão todos mortos. Ó, todos os agentes são mortos ó, os caras tão passando aqui, olha aí ó, mas cuidado com esses caras aí, mano, esses caras é doido véi. Aí ó, todos os agentes mortos ó, não dá pra entender o porquê disso, então vamos dar uma investigada ali embaixo, pra ver o que tem ali. Tem alguma coisa andando aqui velho, não sei o que é, bora lá, vamos lá descer. Tem um jipe aqui também embaixo. Caraca, o que que aconteceu, olha isso, olha a quantidade. De mortos mano, será que foi a radiação? E como vocês podem ver, temos aqui um ovo, sei lá, que coisa é essa aqui mano. Caraca velho, vamos dar uma olhada nisso aqui. Bora lá galera. Caraca, o que que aconteceu aqui mano, eu tô cheio de sangue. Caraca, o que que aconteceu aqui mano, eu tô cheio de sangue, eu tô cheio de sangue. Caraca, o que que aconteceu aqui mano, eu tô cheio de sangue, eu tô cheio de sangue. O Venom, mano O Venom comeu o Franklin Cara, não tô acreditando Velho Caraca Bom galera, o negócio é o seguinte Esse aqui é mais um mod criado Pelo mestre dos mods Que é BR Chamado Julio Nib Ele trouxe esse mod aqui Um pouquinho, acho que se ele trouxesse Junto com o filme ia ser bem legal Eu assisti o filme, achei da hora É até bastante engraçado Não sei se vocês assistiram O filme do Venom, eu achei da hora Vai ser legal quando ele enfrentar o Homem-Aranha Se é que vai E ele fez o mod do Venom E a gente vai dar uma brincadinha aqui com o Venom Já que o Venom comeu o Franklin O Venom comeu o Franklin Velho, que loucura Esse mod tá muito da hora A gente vai dar uma testada nele aqui Ele tem as teias Ele tem o Ele come pessoas Que nem no filme E essa skin aqui É a skin do filme Não tem aquela marca da aranha Como é que ele pegou aquela marca da aranha no peito Tá meio estranho também essa história Mas é a roupa do filme Então bora lá pra Los Santos Aterrorizar Já que o Franklin foi Devorado Caraca, muito top Bom galera, provavelmente Ele sempre Ele faz os mods Depois ele dá uma Uma melhorada Ó Nossa Então talvez não tenha Todos os poderes do Venom Aqui nesse mod Por enquanto Cara, o do Predador ficou insano Eu quando eu gravei ele Ele tava de um jeito O Julio Nib Finalizou Tinha a serra Que serrava as pessoas Pendurava as pessoas Nas árvores Tipo O A parada do Eita, eita Prendeu aqui embaixo Tem essa teia aqui Ó Vamos ver as porradas Nossa Tem um ataque Com o E Eita Ih caramba Bateu na pessoa ali Peraí Vamos jantar Ele fica com o cara vivo Ó O cara vivo na mão Aí você vai aqui ó Ó Ih, peraí, peraí Come cabaço Come o cara Peraí Acho que eu tenho que colocar aqui Aí Aí Nossa Eita Caraca Muito louco Velho Mano Muito louco Velho Muito louco Eu tô tentando Peraí Deixa eu chamar a polícia aqui Vai ficar mais legal A treta Tô ouvindo um barulho de sirene Tá chato pra caramba Esse barulho de sirene aí Velho Ó Deixa eu ver se eu consigo Pegar o carro aqui Vamos ver Cadê? Cadê a polícia? Ó Nossa Pegou, pegou Caraca Peraí Peraí Eita Eita O que ele fez? Peraí Pula Pula Venom Nossa Deixa eu ver se eu consigo pegar o helicóptero Ih Nossa Caraca Vai Aí Ele joga a teia nas coisas e sobe, tá ligado? Parece que não pega nos prédios Ó Cadê? Vamos pegar um policial aqui Come, come Nossa Mano Bizarro Isso Caraca Eu tô tentando Como eu falei, velho Só tem dois ataques Tem esse aqui Ih Fiquei bugado Fiquei bugado Peraí Deixa eu sair daqui Ó Ali Ele mira Aí pega Mano Mano Depois vai melhorar os ataques, velho Certeza Ó Porradão Oi Pô Agora eu consegui sogar a teia Peraí Mas eu consegui puxar o cara Peraí Peraí Vamos ver Mirou no Caraca Vamos pegar isso aqui Ó Dá pra jogar o cara também Nossa Mano Vamos levar Vamos levar embora Vai Pula Caraca Moleque É muito louco usar esses heróis, velho É, é o anti-herói, né No filme, pelo menos, ele é o anti-herói Pegou o cara Nossa Jogou Morreu, velho Vamos pegar esse helicóptero aqui Nossa Caceta Galera Parece que na próxima atualização Ele vai ter o As teias Como o Spider-Man Vai nos prédios Mas eu não tô conseguindo aqui, velho Eu acho que ainda Ele não colocou Tô tendo a apertar todos os botões aqui Pra ver se dá Mas parece que não tem Ainda A interação Da teia Até mesmo a questão de subir, né Eu lembro que no filme Ele saiu subindo nos prédios, assim Eu acho que ele não joga a teia Que nem o O Aranha joga, né, mano Sinceramente eu não sei Sinceramente eu não sei Do Venom Mas vamos ver se a gente consegue subir nos prédios Aqui Olha, aqui Ele não faz isso Provavelmente ele vai arrumar Quando arrumar a gente traz outro vídeo Beleza Quando ele Arrumar não Quando ele for aperfeiçoando E colocando As melhorias A gente vai Traz outro vídeo Mas é muito louco, mano Esse lance de comer pessoas É muito louco, velho Muito top Vamos ver se eu acho mais humano aqui Cadê? Pegou Caraca Isso é muito louco, velho Olha isso, mano Ele come a pessoa, mano Galera, então é o seguinte, mano Quando O mod Deu uma melhorada aí Parece que no filme Ele solta umas gosmas Ele fez até um machadão Com a mão assim E deu nos caras Tá ligado? No filme Provavelmente o Júlio Nib Vai colocar isso aí Ele vai dar um jeito de fazer Porque o cara é fera E a gente Brinca mais um pouquinho Com o Venom O que vocês acharam? Esse lance de comer pessoas É insano Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Vamos ver a cara dele Olha a pose do homem Olha a pose do homem Olha isso Olha isso Cê é louco, mano O Vero é top É top demais Até a próxima E fui!